E de volta ao Brasil, o lixo gerado após as enchentes no Rio Grande do Sul virou problema de saúde pública. Famílias têm ido até os pontos de descarte para procurar itens recicláveis. Uma montanha de lixo com um quilômetro de comprimento e quase seis metros de altura corta o verde de um parque municipal em Canoas, na Grande Porto Alegre. Em meio aos resíduos da enchente, três crianças e uma mulher vasculham roupas descartadas. Segundo a Prefeitura de Canoas, este local é provisório. O material fica aqui até ser levado a um aterro na região metropolitana. O transporte até lá só será intensificado quando as ruas estiverem limpas, o que só deve acontecer em agosto. Esta professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos explica que as prefeituras são as responsáveis pelo controle da circulação de pessoas nos aterros e pelo descarte dos resíduos. É, sim, é necessário a retirada desse material. Reforço, isso é um foco de doenças, de problemas de saúde pública. Não é questão quase que, vamos dizer assim, visual de estar feio, estar suja a cidade. Não é porque a cidade está sendo contaminada por esses materiais. Todo esse lixo foi recolhido de ruas como essas, em Canoas, onde o problema ainda é crônico. Os moradores deste condomínio convivem com a tristeza na porta de casa. Denise tem um filho com paralisia cerebral e perdeu tudo. Com tanto lixo, o retorno ainda não tem data. A gente não tem como voltar para casa, é muito lixo, a nossa casa foi destruída, a gente precisa organizar, perdemos tudo. Também em Canoas, 630 pessoas começaram a ocupar um novo centro humanitário de acolhimento. O espaço, que se chama Recomeço, será a moradia temporária dessas famílias, até a entrega de casas definitivas pelo governo federal. As estruturas de alumínio e fibra de plástico incluem espaço para as crianças brincarem, abrigo para os animais e segurança da polícia militar. Você que nos acompanha sabe que nós vamos continuar ajudando e apoiando o Rio Grande do Sul. O SBT não vai abandonar o povo gaúcho. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.